Pronto? Agora escolha o tênis que você vai usar, amor Que a gente precisa sair, tá todo mundo pronto Esse tá limpo? Esse tá limpo, esse combina A rosa clarinha, a mesma cor do vestido Tá certo? Tá ótimo Tá certo? Tá certo? Tá ótimo agora Olá Estamos nos aprontando agora pra sair de casa Que hoje a gente vai fazer um passeio ali Você tá me olhando Que foi, amor? Fala oi Quem é? Eu Tem que olhar pra cá, ó Olha aqui pra cá Fala oi, pessoal Pras pessoas que vão olhar o vídeo depois Vem aqui junto comigo Eu quero contar pras pessoas onde a gente vai Você lembra que eu te contei? Onde a gente vai? Onde a gente vai, amor? Onde a gente vai? A gente vai num campeonato Campeonato de que a gente vai? Futebol Futebol? Tem futebol Tá de casa Tá, mas não é de futebol que a gente vai hoje Lembra que eu te falei que a gente vai num campeonato de tênis? A gente vai pra Wimbledon Ah, 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 ah Como é que fala? Wimbledon 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 Fala aí, fala aí Fala aí Wimbledon Wimbledon Entenderam, né? Entenderam Nunca fomos antes Primeira vez Primeiríssima vez Surgiu essa oportunidade E iremos Dia tá meio chuvoso Mas acho que a chuva vai parar daqui a pouquinho Ah Fomos pra lá de metrô, de trem E chegando lá Quase chegando Eles pegando sono E aí a gente chegou lá Encontrou o nosso amigo Que é o Thiago Que ele é árbitro, juiz De Wimbledon E ele como um staff lá Uma pessoa que trabalha Ele tem direito a participar do sorteio De alguns ingressos Que a gente pagou pra ele Um valor simbólico Perto do valor original do ingresso Mas ele tinha nos convidado Perguntado se a gente queria E a gente, lógico, o que a gente quer E aí depois disso Ele teve que trabalhar A gente foi procurar um lugar pra almoçar Porque isso já era perto do meio dia Por aí E aí a gente queria comer Alguma coisa mais rápida Pra poder já assistir os jogos, né? Então a gente comeu Sei lá Tinha umas street food lá Uns hambúrgueres Não tinha muitas opções Assim Na parte que a gente tava Depois eu descobri que tinha outros lugares Contra as comidas Mas aí a gente pegou um hambúrguer mesmo Enquanto que a Liz tava dormindo Ela acordou Comeu mais um pouquinho ali com a gente E a gente entrou E começou a assistir Adorei que tem morango aqui Adorei quando tem alguma opção Pelo menos Pra dar uma aliviada No hambúrguer Tchau 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 Eu nunca tinha assistido Uma partida de tênis presencialmente Só pela TV Tiller também não Alice obviamente também não E aí é muito legal Porque pela concentração Transmissão Eu não sei direito Mas o pessoal faz muito silêncio Enquanto que os jogadores estão Estão em jogo, né? Então quando eles estão jogando mesmo Todo mundo é etiqueta do lugar Fazer silêncio E aí a gente tentou explicar Pra Alice logo no começo, né? A gente tentava fazer ela ficar quietinha E explicar os momentos em que ela podia falar Mas não é tão simples pra ela entender Mas até que deu tudo certo Assim, a gente repetia muitas vezes Que ela explicava muitas vezes Que ela não podia falar e tal E ela ficou super empolgada Quando ela podia bater palma Qualquer evento que ela tá Qualquer coisa Ela adora quando ela pode aplaudir E bater palma É uma parte favorita sempre Eu não vou saber dizer o nome Das pessoas que a gente tava assistindo Porque eu não conheço mesmo O pessoal do tênis Pessoal ali Eu postei no Instagram O pessoal já tava perguntando É a fulana? É a ciclano? Eu não sei Schiller que tava me dizendo quem era E olhando lá o ranking mundial A primeira que a gente tava assistindo Ela era a segunda do ranking mundial Contra uma outra que tava jogando Pela primeira vez E foi legal Porque a que ganhou De lavada Foi a que tava indo pela primeira vez Pelo Wimbledon Da segunda do ranking Então ela tava muito emocionada No final dizendo que foi o melhor jogo da vida dela Que ela tava muito emocionada Enfim Depois a gente assistiu mais um pedacinho ainda De um outro jogo feminino E dali a gente foi pra uma quadra menor Depois que tava dando Um jogo do brasileiro Do Rafael Matos E tava muito bom de assistir também Só que a gente não conseguiu ficar o tempo inteiro Porque a Alice começou a ficar muito cansada Isso já era umas 5 da tarde A gente parou Pausou no meio Fez um lanche Ó quem gostou do Amorame também Eu comei uma batata chips ali Um pequinho de batata Mas também tá comendo um moraguinho Né amor? E daí ela começou a ficar muito cansada A gente achou que tava na hora de ir embora Mas tava super bom o jogo E o Tyler tava super envolvido ali Não é uma coisa super simples Prestar atenção no jogo E ficar lidando com a Alice ali Ao mesmo tempo A gente esqueceu de levar assim Atividades extra pra ela Livrinhos e atividades pra ela fazer Desenhos Mas eu acho que ela até conseguiu lidar legal Assim uma hora eu perguntei pra ela Se ela tava cansada Ela falou que sim Eu falei que quer ir embora Ela falou não Quero ficar mais Então eu acho que ela tava gostando Acho que ela conseguiu curtir bem Apesar de não ser Não super entender o que que tava acontecendo ainda Bateu a bola pra baixo Chegou a bola pra cima E bateu Agora é o intervalo Amor Agora eles tão descansando Você viu que eles sentaram na cadeira? Fiquei em intervalo Quando o jogo para um pouquinho Pra eles descansarem Agora, olha, eles voltaram Descansaram um pouquinho E tão voltando Tá vendo? Uma coisa curiosa Que eu descobri que o pessoal vai arrumado Apesar de ser um evento esportivo Eu não fazia ideia Apesar de que não me surpreendeu também Porque os ingleses amam um evento Que eles possam se arrumar e se vestir Não é super arrumado É um arrumadinho confortável Assim Mas pra quem tá acostumada em jogo de futebol Que era o que eu tô acostumada aí Na vida inteira Especialmente no Brasil Eu não tinha parado pra pensar nisso, né? E daí antes de sair Eu acho que o Schiller comentou alguma coisa comigo E deu Nossa, sério? E aí eu falei É cara dos ingleses isso também Mas é legal A Alice foi com um vestido Que ela ganhou de presente De uma designer brasileira Isabela Nark E todo mundo parava Pra elogiar o vestido dela Ele realmente é muito lindo, né? Mas eu achei curiosa De quanto de gente parava pra elogiar Fala aí que todo mundo para Pra comentar o vestido dela Então acho que ela tava Adequada pra ver Talvez eu não tivesse Mas eu tava Eu tenho três roupas pra vestir, né? Mas eu Eu não tô podendo escolher muito Porque já nada mais me serve, né? E aí esse tempo da Inglaterra aí Que parece que tá calor Mas daí faz frio E eu passo frio nos lugares Não tava podendo escolher muito Mas tava tranquilo Tinha gente com roupa mais Mais esportiva Também não é uma regra Nem nada É só a maioria das pessoas Vão assim Outra coisa que me chamou atenção É o quão lindo é aquele lugar Ele é com muitas partes verdes Com muitas flores pra todos os lados Muito bem cuidado Eu fiquei impressionada Assim, achei tudo muito lindo E achei uma delícia Ir num lugar Num evento assim Desses Dessa magnitude Que tu vê ali Gente que é Top mundial do esporte, né? E é muito gostoso Assistir também Porque a gente se envolve ali Com o jogo Esquece do mundo Esquece da vida Tá ali bem imerso Não esquece tanto Porque eu tinha que ficar com a Alice também Mas eu gostei bastante Schiller também adorou A gente se divertiu muito Foi uma experiência muito legal Pra gente ter Assim, pro nosso currículo De experiências da vida A gente valoriza muito Experiências diferentes E eu acho que essa aí Era uma que a gente nem Tava contando muito Que talvez se eu dependesse De eu ir atrás Eu não teria tido Essa iniciativa E... Mas eu fiquei muito feliz Que a gente teve Essa oportunidade Porque foi muito legal Mais histórias que a gente tem Pra contar Momentos bem vividos Valeu muito a pena O que que você ganhou, amor? Uma bolinha de tênis Uma bolinha de tênis Você gostou? É igual A bolinha dos jogadores Sabia? Igualzinha A Alice também ganhou Uma bolinha do jogo Da árbitra Do jogo do brasileiro Que a gente tava assistindo Ela veio Antes do começo do jogo Ela viu a gente ali Com a Alice E ela veio Dar de presente Ela falou Se você me prometer Não jogar no quadro Eu te dou Essa bola de presente E Alice ficou super feliz Então ela ficou ali Meio envolvida Com a bolinha Brincando um pouco Só você tem bola Aqui, amor Você ficou feliz? Que você tem bola? Eu fiquei feliz Ai, que bom Várias pessoas passavam por ela Depois falavam Ai, que sorte Dei uma bolinha Enfim Espero que vocês tenham gostado Se gostaram A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Um beijo